Fala família, mais um Sepúlveda responde a pergunta que é do Leandro Moreira E ele diz aqui o seguinte Boa tarde Chico, estou com uma dúvida Minha moto é uma IS 125 da Suzuki E há uns 5 meses passei a fazer parte de um motoclube A qual estou gostando muito De maneira que preciso de uma moto um pouco mais potente De até umas 250 cilindradas, pelo menos Estava sonhando com a Tenerha 250 Porém, o fato dela possuir rodas raiadas me desanimou 80% Pois é, muito trabalhoso e mais caro quando fura o pneu Sem contar que o perigo é que se ele furar em uma rodovia E a velocidade cruzeiro Já que os pneus de liga leve são mais práticos e menos arriscados Pois esvaziam aos poucos Atualmente sonho em pegar uma Custom Pois andei em uma lá no motoclube e me apaixonei Porém, a minha atual situação financeira é de no máximo 13 mil reais Preciso de uma moto que sirva para deslocamento casa-trabalho Presta atenção, galera Deslocamento casa-trabalho E que me atenda em pequenas viagens Com a galera do motoclube A pergunta é Qual moto Custom seria melhor para me atender nessa demanda de valor e cilindrada? Ou será melhor optar pela Tenerha mesmo? Leandro Seguinte Moto Custom nunca é barato, cara Nunca, nunca Então assim 13 mil reais Qual moto Custom que a gente acha hoje 13 mil reais? Você vai achar uma Virago 535 com 20 anos de uso B.O. cara B.O. Porque você pode achar até uma Virago boa Não estou dizendo que a moto é ruim É porque, cara, 20 anos Quase 20 anos 18 anos Sabe? 16 anos É muito tempo E uma moto que é manutenção é muito cara É boa Muito boa a Virago 535 Mas a manutenção é muito cara Tá? Então se você já estava se queixando do valor Né? De manutenção Imagina uma moto custom, cara Qualquer moto custom Você sobe muito Muito O custo De manutenção No mínimo aí Dependendo da sua cidade 200 reais a mão de obra No mínimo Só a mão de obra Tá? E aí no caso de uma Virago 535 Peças difíceis de achar Peças caras Tá? Então Dá pra achar peça ainda Mas você acha nessa faixa de preço De 13 mil Uma Virago 535 Eu não sei nem se ela vai estar Em boas condições Qual outra custom Que eu lhe recomendaria Se você Cai na loucura De comprar uma custom É uma Pode ser uma Shadow 600 Shadow 600 Que você acha aí Entre Uma boa Você vai achar entre 12 e 16 Ou uma Yamaha Picolete Chuchu XVS 650 Que é a Dragstar Né? Você vai achar entre 14 e 19 Tá? Então é muita grana E todas essas que eu citei Tanto a Shadow Quanto a Dragstar São motos Caras de manter Muito caras São motos que fazem Um consumo aí De 15 km por litro A Virago 535 Também Você vai morrer aí No combustível Vai ficar bem caro Manutenção Cara Toda Olha Toda moto custom É cara de se manter Toda Sem exceção Tá certo? E aí vamos lá Tirando aí As motos custom Nesse valor De 13 mil O que você acha De legal? Teneré 250 Cara Se você juntar Um pouco mais Aí eu não recomendo Você pegar uma Teneré de 13 Eu recomendo Você pegar Tenerés A partir de 14 mil Entre 14 e 16 mil reais Você acha Muito boa Tá? Você pode achar De 16 mil reais Teneré 2018 14 mil reais Você vai achar E Teneré muito boa Muito nova E aí por que Que eu tô te indicando A Teneré? E aí você até citou Moto esportiva Eu vou Antes da gente Continuar com a Teneré Vamos lá Motos esportivas Zero quilômetro Você acha Com 13 mil reais Uma Apache RTR 200 Vai lá no site Da Dafra Eu não sei Se na tua cidade Tem Dafra Mas Apache RTR 200 Excelente motocicleta Excelente Motor durável Uma moto muito boa Pegada esportiva Zero quilômetro Você vai pagar 13, 14 mil reais Eu não sei Quanto é que tá O preço dela agora Mas eu acho Que é nessa faixa De 14 mil reais Então vale a pena Moto zero Qual outra moto? E aí se você Esperar um pouco mais Baixar o preço Esperando um pouco mais Você pode pegar Uma DR 160 Ela é uma moto Mais fraca Comparado a uma A uma Apache RTR 200 Mas é uma moto Que tá cara agora Não tá valendo a pena pegar Se você esperar Até o final do ano Você pode pegar Uma DR 160 Que é muito boa Você vai pegar Na faixa aí Dos 13, 14 mil reais Essa DR 160 Eu já fiz um vídeo Mostrando Assista esse vídeo aqui Também fiz um vídeo Mostrando a Apache RTR 200 Que depois eu vou Colocar o card E uma outra sugestão Que eu quero fazer Pra você De moto zero quilômetro Que pode te atender bem Com consumo de combustível Adequado E uma boa tocada Aí pra você rodar Com a galera Do Motoclube É o NH 190 Da Dafra Tá É uma crossover É uma moto aí Que você Vai ter uma cavalaria E um torque legal Claro que não é A mesma potência De uma moto 250 Mas é uma moto Que vai lhe atender Pra trabalho Pra passeios É uma moto legal Que tem tecnologia legal Consumo Tá E uma moto com valor adequado Moto zero Cara Tá bom Então pense Então pense nisso E aí Se você for Pra linha De 250 Cilindradas Cara Eu recomendo Realmente Uma Teneré Vai de Teneré Junta Agora não pega Não faz agora Com 13 mil Não Junta mais grana Junta aí mais dois Três mil reais Pra você pegar Uma Teneré Mais nova Uma Teneré Mais bem conservada Menos rodada Né E aí Eu recomendo A partir de 2016 Cara Tenta pegar Uma a partir de 2016 Tá Se você conseguir Tá certo Então Eu acho Que você Deveria pensar E avaliar A possibilidade De você levar Uma moto Zero quilômetro Leandro E você Caso você Não goste De nenhuma dessas Que eu lhe disse Você vai de Teneré Uma Lander Também é uma boa sugestão Tá Você vai gastar Um pouco menos Mas aí Realmente A Teneré É uma moto Que vai Já que você gosta E aí Em relação Ao pneu com câmera Isso é chato Cara Realmente É uma situação ruim Não recomendo Você fazer Nenhuma daquelas Nenhuma daquelas Gambiarras De trocar Deixar Você compra uns kits Pra deixar o pneu Sem câmera Cara Não faz isso não Porque É uma gambiarra Da zorra E quando você tiver Que trocar o pneu Você vai gastar Tudo de novo E não é barato Tá Então você vai gastar O valor da gambiarra Lá pra fazer O pneu sem câmera Mais o valor do pneu Toda vez que você trocar o pneu Então cara Não faz isso não E aí Infelizmente Você vai ter que ficar Com a Teneré Desse jeito mesmo Agora A Apache RTR200 É liga leve A DR160 Também liga leve E a NH190 Eu acho que é raiada Tá E eu não sei se é tubeless Mas aí O pessoal daqui do comentário Deixa aí É tubeless ou não é A NH190 Deixa aqui Ajuda Tá pessoal É isso Leandro Espero ter ajudado Leia os comentários Galera Ajuda o Leandro Deixa aqui os comentários De vocês Dando a sugestão Moto Custom Acho que não é uma boa Trail ou esportiva Tá Dentro desse valor aí Tá galera Ele tem R$13.000 E aí a gente pode dar uma sugestão Pra ele poder juntar mais grana Não comprar agora Guardar mais o dinheiro E ter uma compra aí melhor Com um pouco mais de grana Tá bom Me sigam lá no Instagram Por favor Deixa o joinha no vídeo É muito importante aqui Pra relevância do canal Aqui no YouTube E participe das rifas Tá aqui em cima Me sigam lá no Instagram E se você Já foi ajudado por mim Em algum período Aqui da minha Do meu período Aqui no YouTube Do meu trabalho E você quer me ajudar Seja membro aqui do canal Clica aqui em Seja membro Tá bom Beijão E até amanhã